De volta com o programa Contraplano, o seu espaço do audiovisual aqui na TV Câmara Jacareí. Voltamos a conversar um pouquinho com o Felipe Fênix e o Daniel Paiva, eles que são do Jacaré Nós coletivo e também da banda Infraáudio aqui de Jacareí, fortalecendo a cena independente. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre o Grito Rock, o que é o Grito Rock, como que funciona esse grito aí em favor da música independente, do rock independente aqui da cidade? Total. O Grito Rock, ele é idealizado pelo coletivo, pela Rede Fora do Eixo, que é lá de Cuiabá, já existe há vários anos e é o maior festival integrado do mundo. Esse ano foram 400 cidades de 40 países diferentes. Se consolidou mundial esse ano. E Jacareí já teve uma edição em 2011, foi feito por um outro coletivo que não existe mais hoje em dia. E aí em 2003 a gente retomou com a produção do Jacare Noise aqui para Jacareí. O Grito Rock, ele é feito de forma colaborativa, então cada cidade corre atrás do jeito que vai realizar. No nosso caso a gente conseguiu o apoio novamente da nossa Fundação Cultural, que aliás tem nos apoiado muito, muito importante para a sociedade, isso que a gente consegue realizar para eles ali uma atração gratuita. E aí é feita toda uma inscrição via TNB, que é o portal da Rede, para as bandas se inscreverem. É um festival inteiramente para a música autoral. Hoje em dia ele chama Grito Rock, mas tem lugares que ainda já se inserem em outros estilos e tal. E aí aqui em Jacareí a gente contou com três bandas locais e duas bandas de fora. E aí foi feita toda a seleção pela curadoria do coletivo, as bandas vieram e foi um sucesso de público. Foram sete horas de evento, a gente contabiliza ali quase umas mil pessoas que passaram pelo Pátio dos Trídeos durante a programação. E vocês fizeram um doc sobre isso? Isso, então, aí o que é o Grito Rock? Ele tem campanhas, né? A Rede oferece umas campanhas a serem feitas para fazer todo o festival ali. Então uma das campanhas é a barraquinha com merchandising das bandas e material. Tem Grito em Cena, que são peças de teatro, só que a gente não fez aqui. E a gente acabou escolhendo a campanha da Monte Sua Barraquinha e o Grito Doc, que é o documentário com o processo ali todo. Vamos conferir o Grito Doc, aí a gente volta para comentar um pouquinho mais. Então o programa Contraplano exibe agora para vocês o Grito Doc, mais uma produção aqui de Jacareí. Voltamos daqui a pouquinho aqui com o pessoal para comentar um pouco sobre esse trabalho. Grito Doc aqui na TV Câmara Jacareí. Música 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 Subiu o rumo é só quando o silêncio A sua porta está no ar Com todo o sol então surgindo Além, além de mortes ele vai A o seu Brincada em minha favela Brincada em minha favela Brincada em minha favela Acabou o barato Sou o barato Sou o barato Sou o barato Sou o barato Se não me torna A mágica Caio se não proverde Melucía no chão Música Nossa banda foi formada há um ano e meio atrás Nossa característica é muito dos anos 90 né Que a gente tem uma pegada de grunge e skateboard Então estamos procurando sempre melhorar Mas puxar essa raiz Queria agradecer a presença de todos aí hoje Mandar um abraço O som foi muito foda Valeu Um abraço Deixar um abraço aí pra todos Agradecer toda a produção A todos os envolvidos aí E falar que sempre role esse som aqui em Jacaré Pra todo mundo Valeu Queria agradecer aí o Jacaré Nois Coletivo Toda a produça que deu esse aparato aqui pra gente E da gente ter sido escolhido também Foi tudo pra gente Massa Muito obrigado Música 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 Fala galera de Jacareí Nós somos a Branco Blue Eu sou o Estefan Richter Esse Sou o Guilherme E esse Sou o Wanderson Batalha A gente está aqui na Grito Rock Mandando ver As bandas estão muito boas E é isso aí Vem presenciar a próxima A próxima é a próxima Falou, obrigado Música 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 É isso aí Sua felicidade mostrou perto de mim Se puder aqui, boa forma de ouvir O meu sonho de ninguém é doer E agora não vai ser o que dá Seja cheio, o chão e o chão A gente já ouviu a edificação É um prazer tocar nesse evento É uma oportunidade muito boa As bandas estão tendo de tocar no evento Hoje está cheio O pessoal reclama muito que não tem nada Mas vamos cada vez mais fortalecer a cena Galera, eu sou o Wellington A banda, a formação aqui A gente já está há uns 10 anos na luta Não como vida de caçador Porém, era em Fight Já chegamos a tocar no Grito Rock Tem uma galera do em Fight, do Elite, do Degrau E agora a gente se juntou Está desde 2003 nesse projeto Vida de Caçador Mas a experiência com o show, com a galera É de bastante tempo E, meu, tocar num evento com esse tipo de organização É uma vaga entre 10 mil aí, cara Então é muito legal A galera respondeu pra caramba Evento qualidade top A gente espera estar sempre Num evento como esse, cara De referência a esse daqui, cara Foi muito bacana, meu Não tenho o que reclamar, velho Grita Jacareí Grita Jacareí Valeu Valeu aí Valeu 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 Ai A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Hoje em dia Se inscreva no canal Se inscreva no canal E como vocês Se inscreva no canal 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 E... Se inscreva no canal E...